A BASF e a AP Desenvolvimento de Arroz estão firmando um acordo para desenvolver novas variedades de híbridos de arroz. Estão aqui comigo o Maírson Santana, que é gerente de marketing de sementes Brasil da BASF e também o líder do programa de híbridos da AP Desenvolvimento de Arroz, Aroldo Stumpf. E a gente vai conversar um pouco sobre essa parceria e entender como isso pode aumentar a produtividade lá no campo para o produtor. Começo te perguntando, essa parceria tem previsão de durar 10 anos e a partir de como ela foi firmada e o que ela deve trazer para o produtor? Essa parceria foi firmada esse ano, começando os ensaios em abril. Ela tem um prazo de 10 anos, mas a gente não quer acabar. Ela é um investimento de longo prazo, melhoramento genético sempre é isso. E o que a gente espera é que com novos cruzamentos, aproveitando, testando os materiais em mais ambientes, em mais locais, próximo ao que o agricultor faz, a gente consiga colocar essa competição de variedades e chegar na seleção de um material que seja interessante para o agricultor e para a indústria. A AP Desenvolvimento de Arroz já tem um banco consolidado de germoplasma. Como esse banco entra a serviço dessa parceria com a BASF? Ela tem um banco consolidado de germoplasma que foi desenvolvido nos últimos 18 anos com colaboração de instituto chinês e institutos dentro do Brasil e fora. E a ideia é agora a gente fazer um desenvolvimento, um melhoramento conjunto, onde a BASF acaba colocando todos os seus recursos para potencializar esse banco e a AP Desenvolvimento utiliza, tanto através de seus melhoristas como do seu know-how, a condição para a gente desenvolver novos híbridos e variedades. Eu acho que esse é um ponto que a BASF trouxe para a mesa. Então a gente vai utilizar esse banco de germoplasma para produzir novos híbridos e variedades à medida que a gente tenha sucesso. Hoje, efetivamente, em que pé está esse processo? Em termos de lavouras, de teste, em termos de pesquisa, de cruzamentos genéticos? Nós estamos fazendo novos cruzamentos, tanto para o sistema Clearfield como para o sistema Provisia. É um processo que os primeiros cruzamentos vão dar resultados daqui a seis ou sete anos. Tem materiais que já estão em processo de registro, então a gente está testando alguns híbridos para ensaios de valor, cultivo e uso, que é do Ministério da Agricultura, para registro de híbridos e variedades que chegarão ao mercado daqui a três anos. E no processo também tem variedades em todos os estágios de geração, de F1 até F7. Tem materiais elites que a gente está testando também. Então tem muita linhagem para a gente entender ela, saber em qual região ela se adapta mais, se precisa alguma correção ela voltar para um retrocruzamento ou ser descartada, no caso. É um processo contínuo de evolução. Hoje são seis lavouras em teste em todas as regiões. Hoje nós temos testes em Alagoas, três pontos de teste no Rio Grande do Sul e no ano que vem a gente pretende ampliar, de acordo com a avaliação que a gente fizer dos materiais, a gente seleciona os com maiores potenciais e amplia os locais de teste. Já se tem ideia comercialmente quando a primeira variedade pode chegar ao produtor? Acho que o Maírson pode responder melhor, mas a gente aponta para daqui a três anos, na safra 20 e 21, começar a colocar materiais no mercado. Geneticamente é um processo complexo, porque são vários cruzamentos, testes, descartes, até chegar a uma variedade ok para comércio. Geneticamente é complexo e também é um processo demorado, então que passa por diversos cruzamentos. É como a gente estava explicitando. Nós temos duas gerações que a gente consegue fazer por ano e o melhoramento ele passa por, vamos dizer assim, por algumas boas oito ou doze gerações. Então, claro que a gente nessa parceria já, vamos dizer, pega um processo em andamento. Então, quando a gente aponta para três anos é que se tem muito material já em desenvolvimento. Se ganha anos de pesquisa. Se ganha muitos anos de pesquisa, exatamente. E a gente teve, Maírson, nos últimos anos aí uma queda de consumo de arroz pelo consumidor. Consequentemente, o produtor desestimulou um pouco e passou a plantar menos, produzir menos arroz. De que forma o híbrido pode incentivar essa volta do aumento da produção e animar o produtor a voltar a investir na lavoura? O arroz como comida básica de uma população, ela passa por processos de transformação. Então, o consumo de arroz nos últimos anos, de acordo com as pesquisas da Conab e IBGE, ele tem reduzido no Brasil e o consumidor está mais exigente. Então, ele chega no supermercado para comprar ou agora a moda é sair e comer em restaurante. Ele quer um arroz que seja agradável ao paladar, soltinho, sem cheiro, sem cor e isso dificulta ainda mais para pesquisa. Se antes eu tinha que fazer 500 cruzamentos ao longo de todo ano, ao longo de 10 anos para chegar no material comercial. Agora, com a exigência do produtor, que ele tem mais opções na mesa, uma diversidade para ele escolher na comida aquilo ali. Então, eu tenho que ter uma aparência e ser mais atrativo para ele na hora de ofertar um bom produto. Então, o que a gente quer com o híbrido ao longo dos anos, você vai pesquisando, incrementando esses ganhos genéticos e chegar com um produto que agrade ao paladar do consumidor brasileiro e mantém a sustentabilidade do agricultor. O principal é que o agricultor cada vez mais precisa produzir mais com baixo custo. E a gente acha que o híbrido, no futuro, irá proporcionar para ele. Por isso que o investimento em pesquisa não pode parar. A gente não pode deixar os bancos de germoplasma que tem hoje no Brasil, eles desacelerarem. O que a gente quer é que eles continuem trazendo oportunidades para o mercado. Obrigada, parabéns pela parceria. Uma boa sorte nessa parceria. Que saiam bons produtos aí. Que saiam bons produtos. Eu sei que o produtor tenha a sua efetividade lá no campo com um bom produto. Obrigada. Esse é o nosso desejo também. E agradecer a vocês por comunicar também o agro para toda a sociedade, numa linguagem fácil, porque falar de melhoramento genético, falar de híbrido num ambiente não agro não é uma tarefa muito fácil. Que venha um bom produto, né? Que venham ótimos produtos. Obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, aqui da sede da BASF, em São Paulo, para o portal AgroLink. Obrigado. Obrigado.